Doutora Junine Mendes, Mendes conversando conosco na janela da Paulista e agora eu quero saber o que tem de novo com esses bichinhos do nosso cérebro, os tais dos meus anos. Pois é, quando eu me formei lá para os anos 70, 80, não se falava em neurônio que pudesse nascer, assim, neurônio no cérebro, morto, neurônio, acabado. Eu sempre tenho três corpos, né? Exato, exato. Criar com os seus neurônios. Por exemplo. Eu tenho queimar os neurônios quando nasce mais. É, é isso mesmo. E aí, de uns anos para cá, né, anos recentes, isso de, depois dos anos 2000, aí que esses estudos se fundamentaram, etc., é que se descobriu que em determinadas áreas do cérebro, os neurônios podem nascer, sim, não é? Então, existe o nascimento de neurônios, não importa a idade que você esteja, em determinadas áreas cerebrais. Não são todas, mas algumas áreas existem. Em áreas cerebrais, responsáveis por determinadas coisas. Exatamente, exato. Uma delas é o hipocampo. Hipocampo responsável, então, que está intimamente ligado à hipófise, que é a glândula mãe, e que é responsável por esse nosso sistema psico, neuro, endócrino, não é? Imunológico. E esse hipocampo é responsável por emoções e pela memória. E esse hipocampo também é o que a gente, a pessoa que tem depressão, depressão crônica, esse hipocampo tende a atrofiar. E, por isso, muitos casos de depressão ficam sem resolução. Não saem daquilo porque, quando está clonificado, já existe uma hipotrofia. O hipocampo diminui, não é? O que faz com que não tenha muitos recursos para a gente fazer. Existe uma diminuição de neurônios também. Mas, de uns anos para cá, então, se fala também nesse renascimento ou nascimento, não é? De novos neurônios aí. No hipocampo, inclusive. Também. Exatamente. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Então, a gente... Uma das coisas são os antidepressivos. Existe aquele mito de que é o antidepressivo, ou os feletes vão me fazer ficar mais poente, vão me fazer, vão acaparar meu cérebro, é droga de tudo, tanto mesmo, que é jeito, não é natural. Todos esses mitos que existem por aí. Quando o mal é a depressão, é o transtorno psiquiátrico e não a medicação. E a gente sabe que alguns antidepressivos, eles têm a capacidade de fazer nascer neurônios nessas determinadas áreas. Mas não é só isso que é interessante, né? Existem outros aspectos que são capazes de fazer crescer esse neurônio. Existe a questão do abraço, as pessoas que têm um carinho maior, que têm um habitante maior, que têm a questão da família, que se sentem mais seguras. Também têm maior possibilidade de crescimento de neurônios, né? Existem até estudos tentos com animais, que os animais que são acarinhados, que têm a mãe amamentando, etc., mesmo que não sejam corretamente criados, mas são melhores do que uma maquinazinha dando o leite na hora certa. Eles têm mais neurônios do que outros. Outra coisa é fazer o bem, né? Que é super... Eu fico até emocionada ver que assim... É quando você faz uma caridade, você vê que você tá fazendo bem pra outra pessoa, que você tá trazendo melhor pra essa pessoa, que você pode ajudar alguém. Esse sentimento espiritual é um sentimento maior que não é dirigido especificamente a fulano, ou meutrano, ou citrano, ou de um modo geral. Esse sentimento faz com que nós tenhamos nascimento aí de neurônios em determinadas áreas cerebrais. Em outras palavras, a bondade produz neurônios. Exatamente. Assim como o abraço, o carinho... O Zé Ângelo, saudoso, gaiarça e Deus o tem, né? Ele dizia que carinho era fundamental, que você tinha que tocar, que você tinha que abraçar, que você tinha que pegar as crianças e abraçar, abraçar. E eu publiquei um vídeo sobre isso, né? Que ele fala de 1980 e pouco, quando ele esteve na Gazeta ainda, tem 30 anos de vídeo. Eu publiquei no YouTube e gerou muita polêmica, né? Porque ele falava muito em acarinhar as crianças e hoje em dia todo mundo tem um terror dos pedófilos. Exatamente. Entendeu? Tem uns fatores... Mas é diferente, né? Carinho não é sexo. São duas coisas diferentes. Muito diferentes, muito diferentes. E que é realmente essencial. E a gente vem descobrindo, às vezes, coisas que intuitivamente nós sabemos, como você disse, ou coisas que realmente estão na nossa cultura, né? E a gente vê que é importante dar carinho para uma criança, para outro ser humano, enquanto isso faz bem. Mas é fundamental também que a ciência prove isso por armas dele. Porque se não tem algum busca, aí eles vão dizer que não. Que a educação moderna não pode. Porque isso poderia ser pedofilia ou qualquer outra coisa no gênero. E, no entanto, a gente sabe na prática que as crianças que crescem num lar onde não tem briga, onde todo mundo se respeita e dá beijinho, dá carinho, vai se forminar para dormir, o neném, a criança pequena, tudo isso, as crianças são mais felizes, até mais inteligentes, talvez. É mais inteligentes, exatamente. 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 Porque tem tudo isso a ver, realmente, com fatores de crescimento neuronal. Ai, que vaga, ministro. Você precisa estudar mais, Júlio. Não é que vai mais cura, gente. Ai, Deus do céu. Isso aí parece tão simples, né? Tomou assim ovo. Quando a gente vai estudar, tem tanta coisa que a gente enlouquece. Mas é realmente isso. E é tão bonito, é tão gratificante a gente descobrir essas coisas também, não? Que essa caridade, quando a gente vê que isso, essa emoção que a gente sei que não é a dor, alguma coisa está mexendo com o nosso cérebro, nos nossos fatores de crescimento. Isso é muito bom. Vamos fazer o bem, porque, pelo menos, vamos ter mais dor, talvez até mais inteligentes. Pois é. Exatamente. As emoções aí, a flor da pele. Muito bom. Muito obrigada, obrigada. E eu, Isabel, mais uma vez, obrigada. Pronto, não é a mostrar? Vou. A doutora já está subindo. Nossa, estou em casa, não estou? Você pode tirar foto, Bel? Vamos lá, vamos tirar foto. Vamos lá. Cada vez que falamos o des размер. tinham karaildo. 我 moro um pouco somehow de